E o Manderlei era engraçado pra caralho também. Marco Júnior, num treino desse antes do Flamengo, recebeu a bola do Marco Júnior, pum, de primeira. Ele, Marco Júnior, domina a bola, caralho! Falava palavrão pra caralho. Deu a bola no Marco Júnior, Marco Júnior, pum, devolveu de primeira de novo, de costas, assim, Marco Júnior devolveu de primeira. Aí ele, Marco Júnior, já falei pra você, martiga a porra da bola, caralho! Porra! Fica com ela! Fica com ela, assim, dá a bola em mim. Pum, dominou, virou assim. Eu falei, caralho, martigou aí, professor. Toma o seu corpo, Felipe. Eu disse que o Júnior, martiga ela! Martiga!